Cardia é uma realidade aqui no servidor global, afinal de contas já tem a carta dele aqui no COGS e também já tá com a carta dele disponível pra ser banido lá nos Duelos Galácticos. Então, vou aproveitar esse momento pra fazer uma nova review do Cardia agora em PT-BR. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain de Sancti Awake, porque nesse vídeo vou passar pra vocês sete motivos por que o Cardia vale a pena aí ter na sua conta, beleza? Então, bora lá, pra quem não entende ainda a mecânica dele e que deve chegar aí em breve no global, bora lá. Então, vamos para o motivo número 1, Veneno Escarlate. O que é Veneno Escarlate? É o debuff que ele aplica, tá? No caso, toda vez que ele acertar algum inimigo, ele coloca esse acúmulo de veneno que vai de 2 a 1, tá? Porque a skill dele 2, ele vai selecionar um alvo pra colocar 2 e os demais, né? Vai ser 1. E com isso que o base também vai colocar 2 Veneno Escarlate, né? A Agulha Escarlate, melhor dizendo. E pra que que serve? Pra você causar mais dano naquele alvo que você selecionou. Então, tem um alvo muito tanque, ou que você vai querer selecionar o mais rápido possível, ou vai focar o dano dele, pelo menos o dano do Cardia. Aí, toda vez que ele for atacar, ele vai causar mais dano, já que essa Agulha Escarlate também dura por apenas 2 rodadas. Então, vai diminuindo aí também a Agulha Escarlate. Pode ser acionado até 5 acúmulos, né? Não pode ser revestida nem purificada, né? Que no caso, quer ser Pandora, Araia Chique, né? Que reveste e purifica. Só aumenta o dano causado pelo Cardia, tá? E as builds que a gente falava dourada e amarela, chama Centelha e Magma, tá? Então, é isso. Ele consegue aumentar ainda mais o seu dano, porém, tem que saber sabiamente em quem aplicar, beleza? Motivo número 2, autobuff. Sim, o Cardia, ele tem como ter 2 buffs, 2 caminhos de build pra você ter. Ele tem o caminho do Magma, o vermelho e o caminho da Centelha, que é o dourável, beleza? Então, lembrando que referente ao upskill, tá galera? Olha só, a cada 4%, então demora demais subir pontos, se você não subir isso aqui, tá? Eu recomendo no mínimo, no level 5, essa skill de preferência, senão o Cardia, ele pode dar uma flopada, tá? Tá, até um level 4, não, level 5, level 2, quer dizer 4, pode ser tenso, tá? Então, level 5, porque ele tem que ficar no máximo na sua segunda ação, já com a chama, a barrinha dele cheia. É igual o Alon, né? Alon ficando possuído no terceiro ataque, não rola. É a mesma vibe do Cardia, beleza? Dá pra você tentar montar algumas builds aí, mas aí você vai limitar mais ainda a gameplay dele, né? E ele não é um personagem com uma gameplay tão fácil assim. Então, pra cada 1% de dano que você causou nos seus inimigos, vai ser um ponto da barra dele, beleza? Será que causou 10% de dano com o atacante físico, vai ser 10% de barra vermelha. Ele causou 30% com o ataque corte, vai encher 30%, beleza? Vai encher nessas barrinhas, porém, elas vão parar de encher quando uma das duas enterar 100%. Aí a outra vai parar e vai ficar com aquele bônus congelado, tá? E como é que funciona o bônus? Pra cada 1 ponto, né, de amarelo, você vai ganhar 1 de velocidade, podendo ter... Não, 2 de velocidade, na verdade. Ele pode ter até 200 de speed a mais. A speed do card não é tão ruim assim. Ele vai se tornar um dos atacantes mais rápidos. Como vocês podem ver, o meu card do servidor X-DZ, ele conta com 248 de speed. Se ele aumentar mais 200 de speed, ele vai ficar com 448 de speed apenas. Tornando ele um personagem bem próximo de speed com o Ishi. E ele vai se tornar o atacante mais rápido com a build dourada, beleza? Então, mais rápido que o Seio Divino, que atualmente é o oposto. É do Seio Divino, o atacante mais rápido que o Sensei Awakened. E para a build vermelha, né, que é a do Magma. Pra cada 1% que você causar de dano do inimigo, você vai ganhar 0,2% do seu card de redução de dano. Então, se você encher a barra todinha, ele fica com 20% de redução de dano. Deixando ele aí um pouquinho mais tanker, beleza? Lembrando que esses buffs que o card já tem, dá pra você administrar. Ah, por exemplo, vou fazer um time todo atacante físico e tem uma pena lá que não vai encher a barra dourada dele full. Mas vai aumentar um pouquinho de speed, por exemplo. Saca mais ou menos esse espírito da coisa. Vou usar um time todo de atacante cósmico, mas vai ter lá um Aldeba Divino. Que vai causar dano aí nos inimigos. E mesmo eu com a build do Centelha, né, vai ter ainda uma redução de dano, beleza? Com o que o Aldeba Divino conseguir causar. Só não pode, né, ficar balanceado demais o dano cósmico e o dano físico. Porque você tem que saber pra que o card vai servir na comp, né? Vai ser pra sangramento ou vai ser pra DPS, beleza? Agora nós vamos para o motivo número 3, que é estratégia de build. Isso aí é muito bom porque ele é uma carta que tem duas versões. Você pode escolher ele como DPS, atacante de álbum único pra tentar dar hit kill. Ou pode ser pra build com sangramento, vai causando dano em área, aplicando o sangramento no inimigo. E toda rodada, na hora que os oponentes vão iniciar a sua ação, vai tomar o dano do sangramento. E assim vai sugando a vida aos poucos do inimigo. Então isso aí é muito da hora porque é um em dois, né? Você pega uma carta e pode usar duas versões. Da hora, né? Então vamos agora para o motivo número 4, o Tilevo Junto. O Tilevo Junto é a sua skill Antares, a passiva, né? Quando ele finaliza, quando ele é finalizado, ele vai dar uma última skill, beleza? No caso, se ele tiver com a barra cheia dourada, ele vai dar a sua skill 2 no alvo que eliminou ele. Mesma vibe do Aiolos, mesma vibe do Albavka, mas aí ele vai embora, beleza? E se ele tiver com a build Magma, ele vai ficar dando vários ataques. Podendo dar até 5 ataques, dependendo do level que tá aí a sua build Magma. Porém, tá estranho isso daqui, pelo menos no servidor chinês, tá? Porque tem vezes que ele dá 5 ataques, tem vezes que ele não dá 5 ataques. Aqui diz que é no final da rodada, ele vai finalizar. Porém, eu vou mostrar a gameplay pra vocês no final desse vídeo, com as duas builds. E ele não finalizou no final da rodada. Então vamos ver se é bug do servidor chinês e vai ser replicado aqui no global. Ou algum erro aí de texto que tá aqui na versão PTBR, beleza? Agora vamos para o motivo número 5, voo até o fim. É uma dica extra aí, né, da Antares, porque eu não sei como é que vai ser essa parte aqui do... Realmente ele vai ser, tipo, vai encerrar no final da rodada, né? Então quanto mais na frente ele tiver, mais ataques ele poderá ter. Se for desse esquema, tenta sempre potencializar ele poder dar um máximo de ataques com a Antares aqui na sua formação, ok? Então se tá no level 4, faz uma build que vai fazer ele dar 4 ataques, por exemplo. Se é até o final da rodada e ele é um dos últimos a atacar, aí não faz muito sentido. Porque ele vai dar 1, 2 ataques que é um triunfo. Esse aqui é uma condição de vitória do Cardio, beleza? Realmente dá pra ganhar a luta só com essa skill aqui, beleza? Inclusive, vamos falar mais disso aí adiante, mas agora vamos falar do motivo número 6, que é parceiros de sangue. Os parceiros de sangue são os personagens que nós temos aqui de build de sangramento. No caso, os melhores parceiros de sangue que eu posso indicar aqui pra vocês é o Shura, né? Porque o Shura, se for na build vermelha, quando ele ativar com a barra vermelha, ele poderá receber 2 turnos do Shura, tá certo? E também o Doku, o Doku Divino, porque na medida que ele vai aplicando aí o sangramento, o Doku também poderá explorar os sangramentos, né? Ao contrário do Albafka, que tem que esperar 5 veneno pra transformar em sangramento com card Anão. Na rodada, talvez 1, muitas vezes na 2, na 3, ele já tá dando seus ataques lá. Sincroniza o Doku pra jogar depois do card, de preferência, pra que o card aplique o sangramento e o Doku vai em sequência e detona aí os sangramentos já upados, né? Já no próximo level aí que o card já deixou no inimigo, beleza? Então, isso aí fica uma dica. E pra fechar, uma dica final pra vocês, que é a estratégia Kamikaze. Como assim, Ney? Essa estratégia é focada na build vermelha também, em você tentar forçar que o card faleça, tá? Lembrando que ele só ativa a passiva dele se ele encher a barra todinha. Então, chegou no início da luta, o inimigo veio lá com o Sukiyo, com o Tapinha, deu vários ataques no card. E ele não encheu uma barrinha 100%, ele não dá o último ataque. Ele desce ali, sajoelha, cai de cara no chão e some, tá? Pra ele ativar os seus ataques finais, tem que encher a barrinha toda. Então, a regra Kamikaze é, temos o Guilt, né? Que você pode sacrificar ele, buffar o seu time todo e ele, dá lá, começar a dar as suas dedadas em área super de boa, tá? Não recomendo na build centelha. E também temos o Yoga Dourado, que você fica mandando lá a cruz nele e a galera vai batendo nele. E você tá nem aí, você quer mesmo é que ele faleça, desde que esteja atingido a barra vermelha. Então, essa aí é a estratégia Kamikaze que eu pensei pra você utilizar com o nosso amigão Cardia, beleza? Então, agora nós vamos falar um pouquinho das desvantagens do Cardia. Que esses aqui é o que tem um problema do Cardia, as limitações. Primeiro, ele tem os aceleradores. Como assim, né? Ele depende muito de personagens que vai acelerar o enchimento das suas barras. Então, um time defensivo que não causa dano ou muito pouco dano, não coloca o Cardia, velho. Ele não vai encher a barra. Isso aí é um problema. E se o seu time não causar muito dano e ainda enfrenta um Shiryu Divino, por exemplo, ou a galera que gera Shield, tem Redutor de Dano, ele vai demorar mais ainda. Então, personagens como aceleradores, Ofeu, Hipnos, por exemplo, Atena, né? Que ativando o plano também, um Ser Divino, um Wicked Divino, são personagens que causam muito dano, até que Atena mais ou menos, né? Mas atacantes em área, em geral, vai somando tudo, enche uma barra legal dele, beleza? E também esse Multi-Hix, tipo Hipnos, tipo Ofeu, também enche muita barra dele. Porém, você tem essas peças-chave pra jogar com Cardia, que se não tiver, ele não vai ser tão legal assim. E o Thanatos, que seria uma das melhores opções, infelizmente ele dá ataque verdadeiro. E como eu já disse, ataque verdadeiro, que é o ataque em área dele, o dano verdadeiro, não é contabilizado. Aí, Ore Divino também, né? Tá bem da hora hoje no método. Outra aqui que eu coloquei é referente a build sem telha, a sua build dourada, né? Tem mais um defeito. Eu não gostei, tá? Do meus testes. Logicamente, ele tem um diferencial. Ele vai ser o DPS de alvo único mais rápido do jogo, como eu já citei. Porém, é isso. Como DPS mesmo, eu tenho várias outras opções que eu poderia citar pra vocês. Recomendo vocês até ver a tier list de atacantes. Mas, vamos lá. Alone, por exemplo, é um atacante de alvo único da hora. Sukiyo são hoje os dois atacantes de alvo único mais no meta. Então, se você tá pensando em um atacante de alvo único, eu preferia esses dois. Ainda mais que eles não precisam critar, né? O Cardia, pra ele causar um dano legal, precisa critar. Se não critou, é igual o Ioros e o Shongold. Passa vergonha. Então, tem que ficar ligado nisso aí. Passa vergonha depende, né? Se for um de galera do Jamiel, não vai passar vergonha errando o crítico. Mas, se for eu errando o crítico, passarei vergonha. Então, essas são as vantagens maiores dele. Ah, e tem da build vermelha também. Que a Magma, ele brilha mais com o time de sangramento. Sem o time de sangramento, dá pra usar aquela estratégia de kamikaze, como se tem e tal. Mas, ele vai brilhar mais. Vai ter mais gameplays com a build de sangramento. Ou seja, Dooku Divino e Shura. Sem esses dois também, né? É mais um limitante aí de formação. Então, galera. Agora, eu vou mostrar duas replays pra vocês, tá? E vou falar também um pouquinho de build. Quanto rola aí as replays. Mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição. Se possível, compartilhar. Beleza? O Cardia, eu recomendo. Se for realmente a build Magma dele. Ele, no final da rodada, parar de atacar. Speed. Sempre speed. E na build dourada, eu recomendo. Sempre dano crítico nos sub-atributos. E o speed aí, quanto possível. Porque ele tem a diferença de dano. Pelo aumento. Mais dano. Quanto mais speed ele tem. Do inimigo, tá? Então, inimigos muito próximos dele. Tipo um Hypnus. Uma Atena e tal. Vai complicar o dano dele. Isso aí é um problema. Você fica ligado. Quanto mais a diferença de speed você tiver. Mais dano ele vai causar. Igual eu vou mostrar nessa replay aqui. A minha Atena causou dano cósmico. Ele já ficou possuído. Não, possuído não, né? Já ativou na rodada 1. E já deu uma kill no Milo. Top, né? Top. Porque ele é muito rápido com isso. Só que aqui ele é build centelha. Tá certo? Então vamos mostrar mais um pouquinho aqui. E no caso é isso. Tá? Mas você foca em ataque físico. Dano crítico. Essas paradas pra build centelha dele. Fechou? E a gameplay dele é bem... Isso. Tipo o Tsukyoza. Só mira no alvo. Cruz os dedos pra ele critar. E boa. Não tem muito mistério na build dourada dele. Aqui a centelha. Se não for. Estratégia de gerenciar os atacantes cósmicos aqui, né? Então eu coloquei o Ishii mais Ikei. Pra causar um dano legal. Depois já com B com a Atena na sequência. E aí a Atena ativando o plano. Já iria ativar ali o nosso amigão Cardia. Lembrando que Redutor de Dano vai piorar aí. Também ele encher a barrinha. Beleza? Então aqui quando chegar na rodada 4. Ele vai tentar dar um ataque aqui nesse Camus. Tá? Aí vocês vão ver o que que vai acontecer. Na próxima rodada. As lutas é bem rápidas, né? Camus Divino só pede pra passar a ação. Mas tem a Saori pra enrolar, né? Aí o nosso inimigo desesperado pra congelar o... O Cardia, mas não deu. Ele vai dar um ataque no Camus. Errou o crítico. Isso na rodada 4, né? Então esse aí é um complicador do Cardia. Se não dá crítico... Vai dar uma zica aí pra você. Você vai ter que ter uma build da hora aí pra não passar vergonha com ele. Problemas de atacantes físicos em geral. Mas aqui, né, filho? Tô com o meu Wicked Divino ali. Niquei na Atena já aqui. Mas acertei o crítico. Finixi ali. Nem sei se eu acertei o crítico. Eu já tava com menos pontos de vida, né? Agora nós vamos para a build Magma dele, né? Eu já tenho um vídeo mostrando 3 sugestões de time. Eu vou deixar nos cards caso vocês queiram ver. Lá eu tenho algo build de Guilty. Build de Sangramento. Dois builds de Sangramento lá também. Aqui eu coloquei a outra estratégia do Yoga Dourado. Pra vocês verem a estratégia em ação, tá? Uma estratégia um pouquinho mais peculiar. Então eu tenho o Hypnos aqui. É o acelerador, né? Mas como eu aumentei o speed dele. Ele vai dar o ataque sem estar com tudo buffado aqui, né? Temos apenas a Atena aqui pra melhorar a speed dele. Olha como o Hypnos acelerou. Pelo menos a Atena jogou antes de acelerar tudo, né? Pra ele ter um pouquinho de speed a mais aí. Ok. Agora sim, se ele for finalizado, ele consegue dar os ataques finais. Beleza? Aí estamos aqui com o Hypnos chato, os dois e com a Sasha também. Pra reduzir o dano causado em ambos os times. Eu já comecei a causar o Sangramento aqui. Mas o Sangramento começa a ficar perigoso mesmo quando tem quatro destacados. Por isso que ele vai brilhar mais com o build de Sangramento. Mas, como eu citei pra vocês, dá pra brincar com ele. De qualquer forma, usando um time bem tanker e tal, que vai prolongar a luta, usa aí a build de Magma com ele. Pra ele ficar causando esses danos, assim, aos poucos. Mas é bem moroso, né, velho? Tipo assim, ele vai ficar mais perigoso se ela roda até quatro e tal. Então é bem moroso mesmo. Olha a galera que tá focando ali. Agora, né, o meta, dependendo de quem você vai enfrentar, ó. Nem tá gastando ali as estrelas do meu Yoga, né. Então ele se torna mais uma opção de combo com o Yoga Dourado também, né. Só que aqui eu tô com o negócio do Hypnos, né. Ah, o Hypnos fica curando. Aí tá demorando o falecer. Mas pelo menos protege o meu Sukiyo aqui também, né. Tem essa vantagem. Olha, vai finalizar ali com a assistência da Sasha, tá. Você tem que prestar atenção que a Sasha tá dando assistência e tal. Então seria uma das melhores aqui, né. O card é com o seu ataque básico. Mas enfim. Aí agora ele... Ah, vamos ver se ele vai finalizar agora ou não. Bom que ele aumenta o dano dele com o contra-ataque. Mas como a build Magma não causa muito dano, é meio lero lero, né. Então a pena que vai finalizar ele. Agora ele ativou, né, a passiva do Magma. Vai ficar dando vários ataques e estacando, né. O sangramento. Isso aqui é muito roubado. E ele fica em campo. O Yoga Dourado ainda consegue selecionar ele. Aí, ó. Sangramento 5. Sangramento 5 é um perigo, né. Aí a Tene ia selecionar outro alvo lá. Mas foi... O card. Todo mundo só focando o card aqui. E foi assim que eu venci com o card. Ela acabou a rodada e eu ainda continuo jogando com ele. Não sei se ele vai dar 5 ataques mesmo, né. No level máximo. Ou isso é bug. Não sei o que vai acontecer. Quando chegar no global, a gente testa pra ver se tá diferente ou não. Beleza? Então é isso. Isso aí que eu tenho pra dizer sobre o card. É um personagem que eu acho bem interessante. Porém, a build dourada, como citei pra vocês, né. Que é a centelha. Ele não brilha tanto assim. Não acho tão legal. E a build vermelha, ela vai brilhar mais com o time de sangramento. Mas, atualmente, o time de sangramento não é tão visto no PVP. Então ele vai seguir o esquema da build de sangramento. Vai ser mais uma opção pra ser usada, né. E aí, talvez, nessa build de sangramento poderá ter o card. É isso. No início, eu acho que vai ter bastante card. Mas, depois, eu acho que ele vai... Aí, talvez, em desuso até que chegar algum suporte aí para sangramento. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Não esqueça de dar mais dicas sobre card aí que eu não citei no vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho